Um polinômio P tem zeros em x igual a menos 4, x igual a 3 e x igual a 1 oitavo. Qual poderá ser a equação de P? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Então, o facto do polinômio ter zeros aqui nestes pontos quer dizer que P de x para x igual a menos 4, x igual a 3 e x igual a 1 oitavo dá zero. Isto é o mesmo que dizer que cada um destes pontos é um zero do polinômio P. E antes mesmo de tentarmos perceber qual é a resposta correta, nós podemos tentar criar um polinômio, escrever um polinômio que tenha zeros nestes pontos. Reparem, eu posso pensar assim, P de x pode ser igual e agora vou tentar criar aqui uma expressão que tenha o valor zero quando x for igual a menos 4 e essa expressão vai ser x mais 4. Reparem, quando x for menos 4, fica menos 4 mais 4 que dá zero. E agora vamos multiplicar isto por uma expressão que tenha o valor zero quando x for igual a 3 e essa expressão vai ser x menos 3. x menos 3 vai ser zero quando x for igual a 3. E finalmente, vamos procurar uma expressão que seja igual a zero quando x for igual a 1 oitavo, que vai ser x menos 1 oitavo. E aqui está. Obtivemos um polinômio que claramente vai ser zero quando x for igual a menos 4, quando x for igual a 3 e quando x for igual a 1 oitavo. Bom, e o polinômio não tem de ter exatamente esta expressão, porque se nós multiplicássemos aqui por uma constante, continuávamos a ter um polinômio que tinha zeros nestes três pontos. Mas a verdade é que este polinômio, em x igual a menos 4, em x igual a menos 4, esta parte aqui anula-se e depois, cada uma destas partes, não importa o valor que tenham, o produto vai ser zero. Depois, em x igual a 3, esta parte aqui anula-se, que também multiplicada pelas outras partes, não importa o valor que tenham, o valor também vai ser zero. E, finalmente, em x igual a 1 oitavo, esta última parte vai-se anular e vai fazer com que o valor do P de x seja igual a zero. Então, vejamos, x mais 4, onde é que existe esta expressão aqui? Bem, existe aqui na opção B, claramente, e existe também na opção D. Reparem, aqui existe um x menos 4, o que faz com que este polinômio tenha um zero no ponto x igual a 4. Mas nós estamos interessados em polinômios que tenham zeros no ponto x igual a menos 4. Por essa razão, nós vamos eliminar aqui esta opção e vamos também eliminar esta. E agora vamos ver onde é que existe aqui um x menos 3. Bem, existe aqui um x menos 3, claramente, portanto, esta opção é possível. E existe também aqui um x menos 3. Esta opção também é possível. Finalmente, vamos ver o que é que acontece quando x for igual a 1 oitavo. Quando x for igual a 1 oitavo, esta parte aqui dá 1 sobre 64, que claramente não é zero. E estas duas partes também não se anulam. Portanto, esta opção também vai ser eliminada. E agora vocês perguntam, mas se é a opção D, porquê que existe aqui um 8x menos 1 e não um x menos 1 oitavo? Bom, mas a verdade é que, se pensarmos bem, 8x menos 1 também se anula quando x for igual a 1 oitavo. Reparem, 8 vezes 1 oitavo dá 1 e 1 menos 1 dá zero. Ou seja, x igual a 1 oitavo também é uma raiz deste polinómio. E porquê que não apareceu aqui esta expressão x menos 1 oitavo? Bom, a verdade é que eu disse no início, podíamos multiplicar isto aqui por uma constante e isso não alterava os zeros do polinómio. Reparem, se nós multiplicarmos aqui por 8, este 8 vai multiplicar ali por x e fica aqui 8x. e este 8 também multiplica aqui pelo 1 oitavo e fica aqui menos 1, que é exatamente o que aparece aqui. E isto explica tudo.